Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo aqui de Heavy Vulgan agora com o set do Lagomb, né? Eu tô com a Monodevil Caster com 285 de ataque, eu coloquei um escudo nessa arma e vocês podem ver que o recoil ali tá verdinho, né? Que tá baixo, porque eu tô com a skill habilitada, que eu tô com o recoil down mais 2, né? Mas vamos lá, primeiro eu vou mostrar aqui os tiros. Normal, Pierce Pallet do level 1 até o 3, né? Eu tenho nessa arma. Eu tenho também aqui, galera, o Crouching Fire de normal level 1, 2 e 3 e tem o Pallet level 2. Mas o Crouching, talvez nessa luta, eu não vou utilizar muito não, né? Eu tô aqui com a armadura do Lagomb, eu tenho o recoil mais 2, né? Tá positivo aí, eu tenho evade distância, né? Que aumentaria a distância de que eu esquivo do monstro. E eu tenho o Pallet Cancel. Eu não tô indo pra nenhum mapa gelado, né? Pra eu poder cancelar ali o frio, né? Mas é um skill que tá aí só inútil, né? Mas as outras duas são muito úteis, galera. Vamos lá, vamos falar aqui com a Guildmarn. Vamos partir pra nossa próxima quest aqui. Vamos fazer mais uma Hunt a Tom e dessa vez a gente vai caçar aí um Gravius. Lembrando que Hunt a Tom é a quest que você caça dois monstros ou mais, né? Você pode ficar farmando monstros caso você queira fazer armadura, alguma coisa, né? E dá pra você caçar bastante ali, né? Infinitamente ali, na verdade. Eu acredito que vai até 9, né? Eu lembro que no Monster Hunter Feeder United você só conseguiria caçar até 9 monstros. E depois a quest finaliza, né? Aqui eu não fiz ainda, não tentei caçar mais. Nossa, peguei um skill negativo ali. O Unlucky Cat. Nossa, peguei o Unlucky Cat. Vamos aí bem bêbado aí pra quest. Mas pode ficar tranquilo que quando eu chegar lá eu já vou estar bem. Infelizmente eu vou ter que usar alguns itens aí pra poder encher minha estamina, né? Ou HP, eu não sei o que vai estar mais baixo, né? Ah, minha estamina, ó lá. Vamos lá, vamos ter que comer uns Veldone Steak aqui. Pelo menos eu peguei a skill Cool Cat, né? Mas, vamos lá, galera. Vamos comer aqui um bifão. Ainda bem que também eu não saí na frente do monstro, né? Saí na base, dá tempo de comer tranquilamente. Eu tenho até um Easy Forecaster aqui que eu posso utilizar depois que terminar a quest, né? E eu tenho o costume de não utilizar, na verdade, né? Essas quests geralmente elas te dão o Easy Forecaster, né? Pra você poder utilizar e voltar direto pra base. Mas eu não costumo utilizar muito não. Então vamos lá, deixa eu me concentrar aqui na... Na luta. Eu vou começar com o Pierce, né? Como vocês viram, ele tem normal, Pierce e Pellet, né? E pro monstro que a gente vai enfrentar, que é o Gravius, que é um monstro muito grande, a melhor opção desses tiros é o Pierce mesmo, né? Que é o tiro perfurante aí, né? O monstro é muito grande e vai dar muito dano nele. Nossa Senhora, tá imenso esse Gravius. O Gravius, ele é um monstro grande mesmo. Raramente você não vai ver um Gravius pequenininho, não, né? Eu vou contar com a minha experiência de luta contra um monstro. Olha lá, eu sei que esse ataque aí, ele vai dar um laser de um lado pro outro. Então com o IVA de distância eu consigo sair fora aqui rapidinho, né? Nossa, quase. Vamos lá. Espera aí ele ficar mais de frente pra dar mais dano. Tá, ó, tiro reto. Esse aí ele deu o tiro reto. Ele não tá soltando as explosões embaixo. Opa, tem que soltar o Slip ali, né? Mas eu não vou tomar esse Slip. Eu tô mirando aqui na direção do peito dele, que é o local mais fraco dele, né? Onde ele toma mais dano ali é no peito mesmo, né? E daqui a um tempo, eu continuar atirando, ele quebra, né? Ai, caramba, eu pertei aqui errado agora. Ele quebra aí. Quando ele quebrar esse peito, ele vai tomar mais dano ainda, galera. Tem que tomar cuidado com isso. Ó, eu tô... Lembrando que eu tô com armadura de low rank. Esse aqui é um Gravius de high rank. Então, tem que tomar muito cuidado pra mim não tomar esse laser aí de... De fogo aí que ele solta. E nem tomar essa rabada aí, ó. Agora eu sei que a distância que eu tô tá boa. É, mas quando ele chega perto assim, ó. Não, eu vou sair fora. E aí, a gente pega a ajuda do... Beleza. Não, 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 não. Tá, tive que esquivar pra cá. Agora, se eu esquivo pro outro lado, eu tomava. Com certeza. Beleza. Aí, esperar ele ficar na linha reta. Opa. Cuidado com esse Vespoide aqui também, esse Vinarabra, né? Não, ele pode me paralisar ali. Pode se complicar, pode complicar pra mim. Beleza. Tiro reto. Tem que me concentrar um pouquinho mais pra mim... Tá, agora se eu fosse pra trás, eu ia tomar. Então, melhor ir pra baixo dele. Vamos lá. O tiro de Pierce, a... Eu tenho que tá numa certa distância pra dar o crítico, ó. Essa distância aqui tá dando o crítico, como vocês podem ver. O Splash aqui pega quando ele toma o dano é maior. De perto, vocês podem ver que é um pouquinho diferente, né? Ele não dá um certo impacto no tiro. Então, de longe, é a melhor distância aí pro tiro de Pierce. Opa. Às vezes eu vim pra frente e queria soltar isso daí também. Não, sai fora. A distância tá boa. Nossa, deu bastante dano ali o outro. Porra do rabo... Litoral. Nossa, ele parou bem no limite. Eu pensei que ia me acertar ainda, mas eu falei, vou arriscar. Mirando um pouco pra cima, tem que mirar um pouquinho mais pra baixo. Ele foi pra muito longe, já tira a arma, já chega perto. Você tem que manter essa distância mediana aqui. Se você ficar muito longe e ele soltar o laser, eu não vou ter como esquivar, né? A não ser que eu saque a arma e me jogue, né? Agora, normalmente, eu não vou ter como... Opa, já quebrou uma parte. Eu vi alguma coisa. Quebrou. Quebrou a parte da frente do peito ali, ó. Ainda tem mais uma parte, se não me engano, que quebra ali do peitoral dele também. Quebrou um pouco, mas ali ele já toma mais dano já. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Vamos usar um pouquinho de normal. Uma coisa que também é válida é, depois de você quebrar o peitoral do Gravius, focar tiros de normal aí, ou principalmente de água, né? Ele vai tomar um dano absurdo, principalmente se for tiro de água. Um dos motivos que eu não quis vir de Blade Master é justamente por causa dessa explosão. Você vê que embaixo dele você toma muito essa explosão. Ele realmente atrapalha bastante. Os tiros de normal estão dando um dano bacana, né? Dá pra você ver que o splash do tiro é um splash de tiro crítico, né? Vamos lá. Opa. Isso é uma possibilidade, né? Porém, a melhor opção que a gente tem mesmo é o Pierce, né, galera? Eu tô só gastando o tiro aqui pra me deixar a Pierce ir pro próximo Gravius também, né? Vamos economizar um pouquinho do Pierce também. Eu não tenho nenhuma Heavy Bull Gun ainda que tem o tiro de água, né? Senão eu teria preferência, mesmo tendo um pouquinho de dano a menos, mesmo que o ataque dela fosse um pouco menor, mesmo que o ataque fosse um pouco menor, compensa pelo tiro de água, né? Porque ele realmente toma muito dano de água. Vamos lá. Alguns pegam na pata, outros pegam na parte do rabo. Vai embora, né? Eu acho que ele já apanhou bastante, né, galera? Vamos lá. Vamos continuar. Ficar de olho aqui, o que eu vou pousar? Provavelmente vai ter algum... O pellet, ele é bom pra utilizar se tem algum monstro junto com o Gravius. Parece que não tem nada aqui não, né? Parece que só tá ele mesmo. Então vamos voltar aqui pro nosso Pierce. Vamos ver se eu consigo finalizar ele com esse restinho de Pierce aqui. Fiquei preocupado porque ele soltou o golpe reto, né? Esse golpe reto aí... Opa, e o último aqui? Acertei na pata, que não dá muito dano não, né? Ah, não. Nossa, olha o dano que dá, hein? Mas é normal, né? Eu tô com armadura de low rank. E ele já tentou combar ali, ó, com a rabada. Toma mais cuidado agora. Pra eu não passar perigo. Opa! Ai, não, 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 não. Mano do céu, isso passou muito perto. O Concho tá ajudando ele. É nesses momentos que eu tenho que ter o pellet, né? Vou aproveitar que ele saiu fora. Agora não preciso usar o pellet. Vamos recuperar essa vida. Nossa, mas passou muito perto. O Concho me derrubou. Ele chegou perto, mancando. E ele girou o rabo. Nossa, passou pertinho ali. Eu já pensei que eu ia morrer nessa daí. Vamos lá. Ó, os Concho aí são uns bichinhos bem chatos também, né? Bom, a gente já sabe que ele tá mancando. Vou gastar esses dois... Pera aí, vamos fazer o seguinte. Capturar ele logo. Ver se eu consigo colocar aqui a trap. Tá, ele me bateu, mas eu consegui colocar a trap. Aê! Uma... Duas, ótimo. Primeiro Gravis já foi. Vamos fazer aquele procedimento novamente, né? Vamos encher o HP. Repassar aqui tudo que a gente... Vai ficar tudo 100%. Deixa eu ver aqui o que... Ah, pera aí. Minha estamina desceu ali. Eu tava esperando descer um ponto. Pra poder usar o Eldone Stake. Que aí já enche completa, né? Beleza, aqui tá o Gravis dormindo. O outro Gravis, ele vai aparecer aqui também. Então, vamos dar um tempo aqui, galera. Só observando aqui o... O Gravis aí. Ele ronca, né? Quando ele dorme. Como vocês podem ver. 333 de ataque. É, é bastante ataque aí até, galera. Uma bela quantidade de ataque. Deixa eu preparar aqui um Kick Back. Pra poder chegar o outro Gravis. Eu acho que pra esse aí eu esqueci de usar, né? Mas vamos ver se a gente usa aí pro segundo, né? Segundo Gravis. Vamos ver quanto que vai encher aqui. Já sumiu o outro. Eu já sabia que ia aparecer. Já foi o suficiente, né? Vamos lá. Deixa eu ver a defesa. Para a Choque Trap. Porém... Vou começar aqui dando esses tiros de Pierce nele, né? Agora vamos partir para... Opa. Pierce level 2. Eu tinha equipado errado ali. Eu coloquei o Pellet level 3. Vamos lá. Agora vai demorar um pouquinho mais, né? Porque o Pierce level 2 ele tira um pouquinho menos de dano, né? Mas ainda assim é muito bom. Ele não me trollou lá. Opa. Escapei nada. Escapei nada. Me levou junto. Hitbox ali me buscou na parte de trás do golpe. Beleza. Ele tá focando ali os Feline, né? Eu posso usar tranquilamente aí. Opa. Minha chance. Peraí. Vamos dar tempo. Beleza. Recarrega. Espera um pouquinho. Paciência. Até porque tem um Binahabra ali querendo me trollar, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a ação. Manter a mira sempre ali próximo do... Do abdômen dele, né? Ali da parte da barriga. Vamos lá. Ótimo. Se ele ficar fazendo isso, é bom. Beleza. É, não tá gostando disso, não. Pensei que ele ia soltar pro lado ali, mas não precisei muita atenção na animação. Opa. Vem andando calmamente. Gira o rabo. Isso aí tira muito dano. Não subestimei esse golpe dele, galera. Isso tira realmente muito dano. Vamos lá. Espera ele virar pra confirmar um dano maior. Beleza. Tá. Agora eu não podia ficar no canto, na verdade, porque eu ia entrar muito pro canto ali, né? Aí. Muita calma nessa hora. Não quero morrer. Espera ele fazer alguma coisa. Sim. Eu não quero perder vida logo depois de encher. Agora sim, a gente toma aqui uma poção na cara dele. Vai tentar... Ah, vai tentar me colocar pra dormir ali, ó. Nada disso. Opa. Agora eu tive que me jogar. Ele focou offline no último segundo ali, né? Nossa, ele foi bem esperto, né? Focou offline no último segundo. Quase que eu caí nessa, galera. Não é que eu tava sem a arma e eu consegui me jogar. Vamos lá. Vamos continuar mudando aqui, né? Opa. Nossa, ele fez uma... Bela de uma curva agora, né? Opa. Puxa aqui pra trás. Vamos lá. O que você quer? Ah. Ele tá bem mais agitado do que o outro grave, né? Esse aqui. Opa. Beleza. Quebrou o peito. Agora o dano vai ser bem maior. Eu ainda tenho 30 tiros de Pierce level 2 aqui. Então dá pra fazer um estrago aí nele. Opa. Beleza. Quase. Aproveitar que ele focou o meu chora ali, né? Meu offline. Vai ser bala nele aqui. Deixa eu ver direitinho pra onde eu tô indo, né? Anda como quem não quer nada. Do nada vira uma rabada enorme. Opa. Beleza. Escapei. Vamos lá. Ah, é verdade. Eu tinha até esquecido que eu tenho o shield. Se ele gritar, eu posso defender aí, galera, com o shield, né? É só eu ficar com a arma parada. Eu tava esperando o grito, né? Eu até esqueci que eu coloquei o shield justamente pra tentar esse tipo de estratégia, né? Esqueci do shield, mas deu certo aí agora. Vamos lá. Graças ao Evade Extender eu vou muito longe, né? Então é uma skill muito necessária. Opa. Vou tomar essa. É, essa daí eu não tava... Fiquei na dúvida ali. Não pode ficar na dúvida. Nossa senhora. Quase. Quase. Não vou encher direto, porque senão ele vai tacar esse ali na minha cara. Pera aí, galera. Beleza. Tá focando o Joe. Não vai chegar em mim. Tô bem longe, né? Esperar uma chance pra colocar a arma novamente. Como vocês viram, eu tenho que tomar muito cuidado, ainda mais que eu tô com a... Opa, tá indo embora. Deixa eu aproveitar dar um dano nele aqui. Só sobrou um tiro de pierce level 2. Eu vou ter que improvisar com outros tiros aí. Aí, ao invés de fazer o pullcat agora, deixa eu usar o Mighty Seed. Vamos renovar aqui também a defesa. Vamos lá. Preparar uns flash bombs também. Vamos ver se eu consigo cegar ele. O problema é que, grávio, quando você cega ele costuma ficar gritando. Que nem ele tá agora, ó. Vamos ver se ele vai gritar, né? Beleza. Último tiro de pierce level 2. Vou colocar aqui um... Pierce level 1, vai. Tomou de piercing. Ó lá, já quebrou a parte da frente ali também. Onde você vai? Onde você vai? Já tá mancando, galera. Já tá mancando. Como vocês viram, é bem tranquilo. Né? Se você tem... Leva lá aí os tiros de pierce. Level 3, level 2, level 1. Né? Essa... Heavy Ball Gun aqui. Baseada no Monoblos, né? Monodevil Caster. Ela é muito boa. Muito bacana mesmo. Opa. Esperar uma chance, né? Vou colocar a trap. Aproveitar que aqui a recuperação dele é um pouquinho demorada. Hum... Me trolou. Me trolou. Mano. Eu não vou adiantar. Os gatinhos não vão... Os gatinhos estão dormindo também. Já era. Perdi a trap. Bom, vamos voltar pra ação então, né? Se ele não me matar aqui. Ah, agora os gatinhos me salvaram, né? Nossa, que trollada. Você taca a trap. O bicho fala. Tá bom. Você vai me pegar na trap. Mas você não vai me capturar. E aí ele bota eu pra dormir, né? Vamos lá. Vamos atrás dele. Vamos finalizar ele normalmente então, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Vou cegar logo. Cegou ali um gameplay também. Opa! Só faltava pouquíssimo, galera. Mais um tiro aí e ele já foi finalizado. Só colocar o pallet caso os bichos fiquem me atrapalhando muito, pra poder finalizar eles com o pallet. Um já me bateu. Saí do fora. Vamos lá. Boa, me deixa. Beleza. Já pegamos todos os itens aí. Vamos voltar lá pra base. Vamos finalizar mais essa quest. Lembrando que esse gravus aqui, ele vai sumir. Nessa área aqui vai aparecer outro gravus. Porém, no momento é só pra mostrar pra vocês como que é a quest. Se vocês quiserem continuar caçando, vocês podem trazer mais itens pra combinar tiro de pierce, né? Vocês combinando ali tiro de pierce level 1, 2 e 3, ali vocês conseguem matar bastante. Bem tranquilo aqui também. Ou fazer essa quest aqui no modo online também, com algum amigo. Também vale bastante a pena pra poder farmar os itens e tudo mais, né? Um exemplo. Tem itens que você dropa da cauda de monstros, né? Aí você pode ir nessa quest, por exemplo, focar em cortar a cauda do monstro, finaliza ele e tal. No próximo também você corta a cauda, aí você tem uma chance muito maior aí de dropar os itens, né? Toda hora que eu passo aqui eu tenho que observar esses passarinhos. Beleza, chegamos aqui novamente aqui no acampamento e eu não usei o Firecaster. Acabei de perceber ele aqui no baú. Eu não usei ele, mas não tem problema, né? Agora que a gente retornou, vamos só entregar aqui o ticket. Paul Pass Ticket. Beleza, tá aí galera, completamos. Lembrando que o Paul Pass Ticket só aparece quando você mata pelo menos 2 grados, né? 2 monstros. Essa arma ficou com um recuo muito bom. Vocês podem ver que eu atiro e nem vou pra trás direito, ó. Ficou muito bom a recuperação. Pra todos os tiros. Então tá aí uma vantagem que o Recoil, o Recoil Plus, né? No caso ele tira ali o recuo da arma. É pra Heavy Ball Gun que tem o recuo muito alto, muito grande, dependendo do tiro que você for soltar. É bom ali você colocar o máximo de... Tirar o máximo de recuo possível, né? Pô, ainda consegui um Wyvern Jane. Ah, ótimo. Mais uma armadura que eu já posso fazer também, né? A do Graves, da Najarala. Da Najarala eu já estou quase aprontando já, né galera? Vamos voltar aqui pra vila. Provavelmente não vai ter nada aqui referente à história, né? A história a gente só vai concluir quando a gente for enfrentar os Serédios, que vai ser aí no próximo episódio. Vamos voltar aqui pra vila pra gente dar uma encerrada aqui nesse episódio. Me juntar aqui ao Defensor, aqui ao Líder, né? Bom galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa caçada aos Gravios, né? Dois Gravios separados, né? Se fosse junto as coisas seria complicada. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras. E nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Falou! Fui!